Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui mais um vídeo do Animal X, que é a terceira parte do vídeo de Cidade Grande e Cidade do Interior, que é a animação do Whindersson Nunes. Então se você não viu a parte 1 e a parte 2, assiste aí, que é bem da hora e a continuação um do outro. Então bora aqui pra parte 3, então já deixa o like, se inscreve e bora lá. Parte 3, vambora. Alcaba, foi da tua casa, foi a maior banca pra tu levantar pra interar o time, chega lá. E aí, como é que é? Cadê a bola? A bola é do menino, mano, do Vaguinho, tem que buscar na casa do Vaguinho. O que vocês querem rogar sem bola, mano? Tem que pegar a bola. Vai jogar porque pode empatar a bola, poxa. Tem que chegar um primeiro pra demarcar o campo com o pé. Tem campo de areia no interior, não tem como você saber se a bola saiu ou não. Então alguém chega primeiro pra fazer a linha. Aí durante o jogo essa linha vai sumindo, né? Porque a galera vai pisando em cima. Tudo quadradinho, então tudo torno. Jogo de interior é o primeiro e único jogo do mundo. A linha fica toda assim, ó. A área parece uma pirâmide. A trave é duas forquilhas. É um pau assim, com o negócio aqui. Outro pau aqui, com o negócio aqui. E aí vai um pau em cima, assim. Então a parte de cima fica só encaixada. Ela fica solta. Toda vez que eu tenho chuto, ela bate a bola. Bota aí em cima da cabeça do Vaguinho. E não tem rede. Porque o futebol é o Sainte. Dei a rede pra bola, não importa. O cara chuta, pra qualquer lugar, bate na rede, cai dentro. No interior, a rede é o menino. Então o menino é... Fica esperando as bolas irem pra longe pra ele ir buscar. O cara chuta a bola... Já vai um gandula, né? Todo menino de interior faz essa coisa. Apoio uma perna só pra descansar a outra. Eu acho que ele fica muito sem saber o que é que faz com esse braço aqui. Então ele segura o outro. É só um troço meio... E fica assim, né? É o geladinho, não é o chuta. É um, é 25, é? Tu me dá 4 por 1 real? 4 por 1 real? Moço, não dá não, moço. Não dá não. Não dá não. Não precisa fazer conta, poxa. Eu lembro que quando eu era mais não, ficava eu e meus amigos jogando futebol na rua mesmo, tá ligado? E não é rua de terra pra poder marcar e tudo mais. É rua de paralelopípedo mesmo, que passa os carros e tudo. Aí só coloca um chinelo assim de cada lado pra poder fazer o gol. Então não tem trave, não tem nada. Simplesmente tem que passar a bola no meio dos chinelos. E nisso, enquanto joga, já alguém chuta. A bola vai parar lá do outro lado da rua. Ou vai, cai na casa do vizinho. Ou então chuta e já dá-lhe uma bolada no portão também. É uma beleza jogar futebol na rua. Quando você não vai chutar a bola, você já dá uma dedada no chão e já arranca o tampão do dedo. Assim, ó. Fica 3 dias saindo de sangue. Nossa, que trói, dói demais. Tá louco. Quem nunca, né? Arrancou o tampão do dedo de jogar futebol na rua. Tá louco. Dói muito. Mas aproveita agora pra clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. É só clicar que você já vai pro próximo. Vai clicando sempre nos vídeos do final que você vai assistir um vídeo atrás do outro. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.